Música Deus deu a sua palavra grande ao exército dos Cancinho a Boas Novas É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar Hoje você vai conhecer a história de vida de um gigante de Deus Ele é tido e de fato como um missionário de mais idade, o mais antigo em atividade Então a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, o campo missionário principalmente Histórias de vida do seu chamado durante todo esse período Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou direto para a central de semeadores Com o pastor Ronaldo, tudo bem? Pastor Ronaldo? Tudo bem André? Hoje a missionária Boas Novas vai entrevistar um grande missionário também Essa é a nossa missão, mostrar a história daquilo que Deus faz na vida das pessoas E ele vai falar um pouquinho e a gente tem o prazer de ter essa tecnologia Esse espaço para mostrar essa história para todo o Brasil e para todo mundo de fato É verdade André e graças a Deus que essa pauta missões Ela não sai realmente da programação da Boas Novas E ali o Espírito Santo parece que conduzindo cada dia Produção, direção, operação, sempre para a gente estar encaminhando em relação a isso E reavivando sempre, mantendo viva, melhor dizer essa chama Reavivando não que nunca apagou aqui na Boa Nova Mas mantendo viva essa chama missionária Por isso André, que a gente às vezes até chama a central de semeadores De central missionária dos semeadores Lembro que o pastor Samuel sempre enfatizou muito isso Para que pudéssemos, o telespectador, entender que além de assistir Ele pode e precisa se envolver realmente com esta obra E falando em missões André, a Boas Novas está sendo missionária Lá em Peratriz, no Maranhão, interior ali do Maranhão Lá no Nordeste do nosso querido Brasil Na vida ali do Léo Que está pedindo oração pela sua vida Ele está passando um momento de desemprego E crê que Deus pode fazer um milagre Creia mesmo Léo, confia no Senhor A Boas Novas está chegando na sua casa justamente para isso, tá bom? E aqui no Rio de Janeiro O Luiz Baccarini, que é de Belfort Rocho Da nossa, aqui da Baixada Fluminense Está sendo alcançado pelo canal 5.1 André E ele tem pedido oração pela vida dele Ele tem um filho que mora lá na China Está trabalhando, está pedindo oração Mas ele tem um filho que aqui no Rio de Janeiro Está envolvido com questão de vícios E ele nos autorizou a falar sobre isso aqui no ar Porque a gente está pedindo oração de toda a família Boas Novas para estar intercedendo pelos filhos do Luiz Baccarini Inclusive André, não vou revelar aqui o nome não Mas tem um câmera missionário nosso aqui Que é de Belfort Rocho E ele está com o propósito no coração Inclusive de visitar o seu Luiz ali Maravilha Apresentando a Boas Novas e visitando E o seu Luiz já autorizou, disse que pode ali visitar Já mandou endereço Então é a Boas Novas fazendo muito além, não é isso? Coisa boa, né? Isso é missão Parabéns aí, todo mundo Todo mundo, você aqui, né? Esse câmera aqui não vamos filmar ele não Mas obrigado, é muito bom ver Todo mundo aqui da equipe participando E também sendo missionário Não só através do ar, mas também fora das telinhas Fora do ambiente também de trabalho É muito bom Interesse, pastor Ronaldo Muito obrigado, tá bom? Para a sua participação Um abraço para todos os semeadores do Brasil Deixa eu mostrar para você também Uma iniciativa da Rede Boas Novas De alcançar as crianças É o aplicativo de celular Gospel Kids Dá só uma olhada Olá, tudo bem? Eu sou o Tito Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus Com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui no Gospel Kids O mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil Para crianças até 6 anos Eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas Que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos Para baixar é muito simples Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo Você já pode baixar, está gratuito para Android apenas E você terá gratuitamente Dá para o seu filho, ele vai ver desenho, música Coisas que vão edificar muito a sua casa Deixa eu também te fazer um convite Todo domingo, às 10 horas da manhã E quarta-feira, 19h30 Você está convidado para um grande culto No Centro de Convenções da Assembleia de Deus Onde eu sou o pastor local Fica na rua Campo de São Cristóvão, 338 Na histórica igreja da Assembleia de Deus em São Cristóvão, 338 Esse prédio é o prédio da primeira Assembleia de Deus do Rio de Janeiro Nós temos cultos então todos os domingos Às 10 horas da manhã, tá bom? É domingo a parte da manhã E também na terça-feira, 19h30 Na rua Campo de São Cristóvão, 338 Você é o meu convidado Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto Gente, só fazendo uma pequena correção na informação que eu dei no último bloco No convite para você participar dos nossos cultos Na rua Campo de São Cristóvão, 338 Na histórica igreja da Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão Os cultos acontecem nas quartas-feiras, ok? Quarta-feira, eu havia dito terça É quarta-feira, 19h30 E domingo às 10 horas da manhã você é o meu convidado, tá bom? E falando em convidado também, ele que conhece muito bem também essa igreja Tem uma história lindíssima servindo a Deus Hoje é o missionário mais antigo nativo Eu estou falando do pastor Antônio Galvão Que é pastor e missionário, pastor Antônio Muito obrigado pela sua presença Quando eu falo mais antigo, muitas pessoas imaginam alguém O senhor está muito bem, muito bem-vindo ao Boas Novas Novas Muito obrigado Um prazer, um privilégio muito grande estar aqui Na sua presença Você fica, essa marca está certa mesmo, né? É o missionário da Junta de Missões Mundiais mais antigo Em atividade Em atividade O senhor tem quantos anos de idade, perdão a pergunta? 80 80 anos de idade, mas iniciou há quanto tempo atrás também? O senhor foi chamado ao trabalho missionário Na verdade eu me converti em 1966 Ok, aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro Você é nascido aqui no Rio, pastor Antônio? Não, não, eu sou português de nascimento Português? De que cidade? Da cidade de Viana do Castelo, lá no norte do Minho Ok Mas eu vim com 13 anos para o Brasil E aos 28 eu me converti Uau Já era casado, já há 8 anos de casado Um mês depois da minha conversão Eu tive o meu chamado para a obra missionária Um, que é algo muito forte então Um mês é pouco tempo para qualquer pessoa aprender Não tinha ideia do que era Mas eu ia perguntar Antes até, enfim, da sua conversão Família portuguesa e tudo Onde o catolicismo ainda continua sendo muito forte Você era uma pessoa religiosa Que estudava a Bíblia Ou não tinha muito contato com isso? Não estudava Estudava muito bebida alcoólica E Deus te resgatou como? Como é que foi essa experiência? Trabalhava, trabalhava no ambiente Trabalhava em restaurantes Entendi Então era muito obrigado por causa disso Aos 28 eu me converti Depois de um tempo de muita Muita Uma vida muito má Muito pregressa Enfim, muita coisa E eu me converti E um mês depois Eu tive o chamado Para a obra missionária Participando de um evento da juventude Já não era muito jovem Já tinha 28 anos Mas participando de um congresso Fui participar de um congresso De jovens Na primeira igreja batista de Niterói Ali eu ouvi cantar Um grande cantor Um grande evangelista Chamado Luiz de Carvalho E ele cantou um hino Que me tocou profundamente Que era Quão grande és tu, meu Deus Quão grande és tu Aquele hino Na mesma hora que ele cantou Ficou gravado na minha mente E no meu coração Esse quão grande és tu É aquele Então eu me amo Canta de Cidadão Quão grande és tu Que alguns cantam Grandiosos és tu Mas quão grande és tu também É uma versão do canto É a mesma coisa Uau, sensacional A tal ponto ficou gravado Que eu já saí de Niterói Vinha num ônibus Atravessamos numa barca A Baía da Guanabara Para o Rio de Janeiro E eu não cantava outra coisa A semana toda Eu só cantava esse hino Até que de repente Eu tive uma visão Ok, uau Então isso é uma experiência Muito importante Eu ia para a minha casa Quando de repente Eu tive uma visão Em frente a um templo evangélico Não vou citar nomes Mas é um templo evangélico E naquela visão Eu vi um grupo de africanos De negros africanos Em volta de uma fogueira Num culto pagão Adorando um ídolo No alto de uma haste Uma coisa assim Naquele instante Eu não via nada Na minha frente Eu só via esse grupo De africanos Mas de pronto Eu senti as lágrimas Rolar pelo meu rosto E uma voz saiu De dentro de mim Que disse assim Eu vou lhes pregar O evangelho Não tinha A mínima ideia Do que era aquilo Uau Mas quando eu disse assim Eu vou lhes pregar o evangelho Aquela visão desapareceu Então eu vi Que eu estava No meio da rua A caminho da minha casa Uau Que experiência diferente Então eu voltei Na mesma hora Eu voltei A casa do pastor Onde eu tinha Que era pastor da igreja Onde eu tinha me entregado A Cristo Expliquei para ele O que tinha passado E eu disse A partir de agora Vamos orar E eu só queria dizer Para o querido André O seguinte Cinco anos e meio Depois disso Seis anos praticamente Eu estava na África Pregando o evangelho Agora note bem Eu não tinha nenhum curso A não ser o curso primário E dois anos depois disso Estava entrando No seminário do sul Para fazer o curso De bacharel em teologia Dali eu segui Para a África E lá passei Três anos Pregando o evangelho Eu com a minha família Minha esposa Minha família Na sua primeira viagem Na sua primeira experiência Como missionário Na África Você foi com esposa E com filhos Não fui com a esposa E a sogra Meu Deus É mais difícil ainda Porque eu ia falar Às vezes é difícil Levar filhos E tudo Com a sogra Deve ser mais ainda Não estou brincando Eu casei com filha única Entendi Aí a mãe Eu não tinha onde deixar Minha sogra Ela foi comigo A junta de missões mundiais Pagou as passagens Minha e da minha esposa Eu paguei a passagem Da minha sogra Do meu bolso E em que localidade Da África Nós fomos trabalhar Em Moçambique Sensacional Na segunda maior cidade De Moçambique Que é a cidade da Beira Ok Maputa é a capital E depois a Beira É a segunda maior A Beira é a segunda cidade maior Ali foram três anos Até que veio a independência Do país E o novo regime A nova liderança Do país Determinou que todos Os missionários Tinham que sair do país Nós tivemos que sair E todos que estavam lá Saíram É mesmo Voltei ao Brasil Foi aí que eu me naturalizei Brasileiro E voltei para o campo Missionário Já para a Europa Aí eu fui enviado Para a Espanha E lá passamos Sete anos Rodando o país inteiro Pregando o Evangelho Mostrando Dando cursos Porque a Espanha Tinha passado Por uma ditadura De cinquenta anos No regime de Franco E tinha Recentemente Tinha acabado Essa ditadura E o Os batistas Daquele país Pediram ao Brasil Para enviar missionários Eu fui enviado Também com a minha família Os três Qual foi o ano Passou que o senhor Foi para Moçambique Foi a primeira viagem Missionária Foi para 1972 Porque hoje Já tive a oportunidade De estar na África Também Acompanhando trabalhos Missionários E tudo Mas hoje Por exemplo Eu fui para o Campo Missionário Tem celular Embora É muito degradado De fato Ainda tem Alguns locais Muito subdesenvolvidos Mas você tem carro Você tem tecnologia Você tem algumas coisas Como era Moçambique Em 1972 Porque a ideia Que eu tenho É como foi Moçambique Dois, três anos Atrás Não era tão fácil A comunicação Viajar Comunicação não havia Como nós fazemos hoje Não Então você ia para lá E não tinha Ficava semanas Sem falar com ninguém Eu fui pela fé Uau O sustento nosso Em uma parte Ia do Brasil Outra parte Era de lá mesmo Mas Passava meses Que não chegava A parte que tinha Aqui do Brasil Não chegava Porque Os bancos Em Portugal Não conseguiam Transferir o dinheiro Para Moçambique Entendi Então era Muito difícil Comunicação Só não existia Havia uma Emissora de rádio Naquela região apenas E eu tinha um programa De rádio Evangélico Olha Mas olha que inteligente Em 1972 Você já começou a fazer Em 1972 Eu tinha um programa Comunicação Em Moçambique Em Moçambique Uau Podia pregar o evangelho Abertamente? Podia Era uma Maravilha Eu ia naquelas aldeias E conseguia Uma caminhonetezinha Emprestada E eu ia naquela Caminhonete Chegava Ela subia na caminhonete Começava a pregar E a aldeia inteira Quer dizer O povo Afluia Vinha para ouvir E eles falavam Português Mas falavam Os dialetos Próprios Mas eles entendiam Português Eu falava E pregava Em português E era impressionante Porque você fazia Um apelo A aldeia inteira Se decidia Para Cristo Depois Depois vinha As dificuldades Que Nem Nem compete Aqui Enumerá-las Porque eram Muitas Porque em Moçambique Existia a poligamia Então quando você Levava aquele povo A Cristo Para o interior É uma comunidade Muito tribal Então tinha um dono E tinha várias mulheres E tudo É difícil você lidar Com essas particularidades Eles compravam as esposas Que é cultural É cultural Até hoje Eu tenho um amigo Que foi lá e casou Não que compra Não compra mais Mas essa questão De dotes Existe até hoje Até hoje O marido E a família Tem que apresentar Alguma coisa Em dinheiro Ou em que eles falam De engradados Com refrigerantes É muito interessante Essa questão cultural Só que às vezes É uma barreira É um pouco complicado Mas como é que lidar Com uma situação dessa Tem que entender Também um pouco Da cultura E não tentar interferir muito Olha André Naquela época A gente não Como você bem citou Não havia uma comunicação Então era muito difícil A gente era tudo por carta Tudo por correspondência As cartas demoravam Uma imensidão Para chegar ao Brasil E do Brasil Para chegar lá Então era bastante difícil Hoje Evoluiu muito Hoje Os missionários Na África Não tem dificuldade Hoje Os missionários Na África Já não tem mais Dificuldade Hoje Os missionários Não tem Tanta Ou não tem dificuldade Se você comparar Com o tempo Já Vou para um rápido break Daqui a pouco Vou perguntar Porque a gente está falando De Está falando de África agora Está falando de África Há 50 anos atrás Como é que era E eu vou perguntar O que ele comia Nessa época Vou para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Sai daí Estamos de volta Estou aqui com o pastor Antônio Que está falando um pouco Da história de vida dele Como missionário Foi para a África Há aproximadamente 50 anos atrás Se hoje A gente entende Que é dificultoso Tem muitas barreiras Naquele tempo Ele falou assim André Não chegava o dinheiro E quando chegava o dinheiro Não tinha nem para quem reclamar Porque não tinha como ter acesso A telefone E carta demorava meses Para chegar ainda mais Para vir de volta Então era de fato Um trabalho de fé E o que se comia Nesse tempo Pastor Antônio É o fulgi deles Até hoje Para o europeu Latino-americano Nós comíamos O que podíamos O que havia para comprar O que mais se comia lá Era peixe Carne era uma dificuldade Se encontrar uma carne lá A não ser de caça Eu tinha Um membro da minha igreja Que ele era caçador Então de vez em quando De vez em quando Uma vez um dia Ele me perguntou O senhor já tinha comido Carne de búfalo Falei Não Aliás ele me perguntou O senhor conhece búfalo Pastor Antônio Nunca vi De perto nunca vi E já comeu carne de búfalo E eu disse Jamais comi Então o senhor vai comer É E ele Muita saudade de um churrasquinho Foi lá no quintal dele Tinha dois búfalos mortos Que ele tinha caçado Mandou o empregado Cortar um pedaço de lombo lá E me deu para levar Para a minha esposa Fazer bifos na minha casa Olha aí Aí eu comi bifos Foi uma delícia Mas nós comíamos Era peixe que achávamos Quando achávamos peixe Para vender Era o que a gente mais comia O povo nativo Citaram o que eles comiam Nem sei se deveria fazê-lo Mas eles comiam qualquer coisa Especialmente para eles Um petisco Era rato do campo Que eles caçavam E Cozinha Para eles Eles eram petisco A última pessoa que esteve em Moçambique Foi há 10 anos atrás Aproximadamente 2009 2009 Isso Há 9 anos Que foi a festa de 50 anos O trabalho batista em Moçambique O que mudou da primeira vez Que você foi e dessa vez que você foi há 10 anos atrás André Para a surpresa minha No meu tempo era melhor do que agora Quando eu chego Uau Porque o país O país Retrocedeu muito Guerra civil acabou A guerra civil destruiu o país Então eles estão agora ainda Reconstruindo tudo Então para mim Há 10 anos atrás Ou 9 anos atrás Eu encontrei A cidade da beira Pior Pior estado A capital Maputo No meu tempo era Lourenço Marques Muito diferente Muito diferente Uau Eu senti a saudade Do meu tempo lá E o senhor ficou muito tempo em Moçambique Depois foi para a Espanha Depois disso voltou para o Brasil E foi para a Argentina Não Não Eu Dali eu vim para o Brasil O país O país se tornou independente Com regime Marxista Leninista E nós fomos obrigados A sair do país Aí vim para o Brasil Aqui me naturalizei brasileiro E depois fui enviado Para a Espanha Ah para a Espanha Ok Em 80 eu fui para a Espanha Uau E depois da Espanha Em 87 A junta me pediu A junta de missões mundiais Me transferiu para a Argentina Para coordenar o trabalho dos batistas No Cone Sul Sul da América do Sul Então fui residir em Buenos Aires Por quatro anos E depois dois anos Na cidade de Córdoba Duas principais cidades da Argentina E foi um trabalho de grande alcance Não só na Argentina Mas nos países vizinhos Como Chile Uruguai Paraguai Então foi um trabalho Muito abrangente Que eu tive Que eu quero realizar A experiência que o senhor teve Foi com a visão Foi África Na sua cabeça Foi para a América do Sul Foi para a Europa e tudo África ainda é o que O senhor arde no seu coração Até hoje Olha eu tenho um conceito Eu pensava que era assim Mas eu cheguei à conclusão De que Deus usa um determinado momento Para te chamar para a obra Para o campo missionário Para a obra de missões Perfeito E depois ele vai te conduzindo Vai te guiando Para onde ele quer te levar Perfeito Então hoje por exemplo Tem saudade da África? Eu tenho Tem saudade da Espanha? Adoro aquele povo Eu nunca tive tanta experiência Como tive na Espanha Eu escrevi um livro André Chamado Antologia Missionária Só com experiências vividas Na África e na Espanha Entendi É impressionante A quantidade de experiências Que a gente viveu Nesses dois campos Entendi E o senhor sente saudade? Hoje o senhor já está de volta ao Brasil Hoje estou de volta ao Brasil Sente saudade de um campo missionário De estar fora? Ah sim Só que eu entendo Que Deus tem um plano na tua vida E ele usa as pessoas Para que você possa Ser encaminhado Amém Então eu fui chamado para vir para o Rio de Janeiro Para coordenar o trabalho dos batistas No mundo todo Naquela época No final de 93 Agora Eu coordenei o trabalho Até o ano 2000 E depois fiquei só coordenando o trabalho Na América Latina Eu comecei o trabalho dos batistas brasileiros André No país chamado Cuba Em 1995 Que era totalmente fechado Hoje está tudo aberto Mas era muito complicado Ainda mais para evangelizar Olha Isso aí é um capítulo É um capítulo que eu vou lhe dizer uma coisa Falar de Cuba É você Expor para fora aquilo que Deus quer falar Através do missionário Através do povo Uau Ou seja A gente pensa muito em África Pensa muito em tudo Mas Cuba e outros locais ainda São locais necessitados Porque é um país É um país que ficou fechado para o evangelho Durante Trinta e tantos anos Em 1995 Cheguei a Cuba Com mais de 26 pastores Uau E quando chegamos em Cuba Nos apresentaram uma lista Dizendo assim Aqui está uma lista Daquilo que vocês não podem fazer Nem falar Aí pronto Ficaram mudos né Não pode falar de Jesus Não pode pegar o evangelho de tudo Na rua não Então não vão falar nada Na rua não podia Já terminou o programa Porque ele é muito rápido Mas vamos marcar Um segundo encontro Para a gente falar sobre Cuba Que quando eu falei de Cuba Que o senhor deu um sorriso aqui Parece que é algo que também Mora muito Muito querido Dentro do seu coração Muito obrigado tá Pela sua presença aqui Eu que agradeço Me sinto muito honrado E nessa segunda oportunidade O senhor vai falar a história Da máquina De costura Para a gente aqui Fechado? Fechado Obrigado pela presença aqui Muito obrigado Professor Dias Tá vendo gente Tanta sabedoria Entender aquilo que Deus tem feito Na vida Do Pastor Antônio Mas também está fazendo Na vida de muitos missionários E pessoas Que estão nos assistindo Em todo No Brasil E no mundo Então fica pra gente aqui Um abraço pra África Pra Moçambique Pra Angola Os países que recebem O sinal da Boas Novas E pra você que tá em casa Na internet Qualquer lugar do Brasil Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto